Em pleno ano de Copa, o Neymar não escapa das polêmicas. Recentemente, o craque soltou no Instagram um story que simplesmente mandou os torcedores brasileiros lá pra casa do car... Se é que você me entende. Mas calma que dessa vez o Neymar tem razão. Como assim? Deixe seu like, se inscreva no canal e veja agora as maiores polêmicas do camisa 10 do Hexa. Como eu disse, recentemente o Neymar mandou a real no Instagram pra muitos brasileiros. Dá uma olhada na postagem. Primeiro que o Neymar mostrou que é brasileiro com muito orgulho e com muito amor, e eu concordo plenamente com ele. Onde tiver algum brasileiro competindo, em qualquer esporte e modalidade, sempre vou torcer pro brasileiro. Mas tem gente que pensa diferente, e Neymar disse o seguinte sobre essa galera aí. Se tem Brasil, eu sou o Brasil, e quem é brasileiro faz diferente. Ok, vou respeitar, mas vai pro car... né? Eu não sei vocês, mas pra mim é meio óbvio que ele tava falando com aqueles brasileiros que tão torcendo pra Argentina. Muitos tão até torcendo pro Neymar se machucar. Ainda mais, né? E não pode jogar mais esse Mundial. E cara, vamos ser sinceros aqui, isso é bem bizarro, né? Concordo com o Ney, sempre temos que respeitar quem pensa diferente da gente, caso não seja uma opinião perigosa, né? Mas é muito estranho pensar em um brasileiro que não torce pro seu próprio país, e por qualquer motivo. Eu sei que o Messi é um grande jogador, e realmente merecia ganhar o Mundial, mas a seleção brasileira merece muito mais. Concorda comigo ou não? Deixe sua opinião aí nos comentários, e como disse o menino Ney, vamos respeitar quem tem uma opinião diferente. E já aproveita pra deixar aquele like, e pra se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Mas essa tá longe de ser a única polêmica do camisa 10. Até porque, Neymar já ofendeu muita gente na sua carreira, deu soco em torcedor, e até já brigou com o técnico. E isso desde a época do Santos. Vamos começar logo então com essas polêmicas antigas, da época em que o craque jogava ainda no Brasil. A primeira grande polêmica aconteceu em 2010, quando o craque do Santos foi impedido de cobrar um pênalti. O técnico do time era Dorival Júnior, e quando ele ordenou que outro jogador batesse o pênalti, Neymar ficou furioso, e começou a discutir com o técnico e com o capitão do time, que era o Edu Dracena. Depois disso, o técnico foi demitido do Santos, o que colocou ainda mais lenha na fogueira. Na ocasião, um outro técnico, o René Simões, que estava no Atlético Goianiense e que viu tudo de pertinho, já que o lance aconteceu numa partida contra sua equipe, soltou uma frase que ficou famosa. De alguém educar esse rapaz ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. E assim, depois desse vídeo aqui, talvez você até passe a concordar com o René. Esse ano de 2010, ainda teve uma outra polêmica. E o pior é que foi numa partida em que o Ney nem jogou. Em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o Santos levou uma goleada de 4x2 para o Vitória. E o Neymar, que nem jogou a partida, não gostou muito da atuação do árbitro e foi para o Twitter reclamar dizendo o seguinte, Juiz ladrão, vai sair de camburão. Eu nem preciso dizer que essa frase é completamente errada, né? O árbitro entrou com uma ação contra o Neymar e ganhou, recebendo 15 mil reais de indenização. Mas essa época de Santos passou rápido e logo o Neymar foi jogar na Europa. E logo na sua primeira temporada no Barcelona, já vieram mais polêmicas. O jogador foi criticado por cair demais tentando simular faltas e recebeu até um apelido da mídia esportiva europeia, piscineiro. E se lá fora ele já tem esse apelido, aqui no Brasil o Neymar já foi chamado de caicai, principalmente depois da Copa de 2018, onde mais polêmicas sobre essas tentativas de cavar faltas surgiram. E cara, ele realmente exagerava em muitos lances. Dá uma olhada! E claro que os brasileiros fizeram um monte de memes disso. Não tem como, a zoeira não perdoa. Mas o ponto é que a mídia esportiva caiu em cima do Neymar mais uma vez. Anos depois, o Ney saiu da Espanha pra virar o cara do PSG. E lá na França, adivinha o que o brasileiro fez? Mais polêmicas. Mais polêmicas, é claro. E bota polêmicas nisso. A primeira de todas foi logo contra o maior jogador do time na época, Edson Cavani. Neymar foi contratado pra ser o nome do time e obviamente foi colocado pra bater os pênaltis. O problema é que o PSG já tinha um craque, que também era o batedor oficial de pênaltis, o Cavani. E quando faltava exatamente um gol pro Uruguai se tornar o maior artilheiro da história do time, um pênalti foi marcado. Obviamente, Cavani pegou a bola pra bater. Aquele era um momento especial, né? Ele iria bater um recorde que representa todos os anos que ele passou no PSG. E o Neymar não se importaria de se der a cobrança daquele pênalti num momento especial assim, certo? Errado. Mesmo já tendo feito três gols na partida, Neymar pegou a bola e não deixou o Cavani bater. A mídia e a torcida inteira do PSG não gostaram daquilo e começaram a criticar o brasileiro. E olha só como o mundo dá voltas. Anos depois, Mbappé fez a mesma coisa com o Neymar. Um dia é da caça e o outro é do caçador. Um ano depois, em 2019, Neymar se machucou perto de uma fase decisiva pro PSG na Champions League. E aí, o que o craque fez? Ficou em casa se recuperando, fazendo fisioterapia e motivando seu time, né? Só que não. O menino Ney deu uma de garoto mesmo e foi pra Salvador curtir o carnaval. Claro que isso pegou mal pra caramba dentro e fora do PSG. E a torcida foi a que mais pegou no pé do craque. Aquele era um momento decisivo pro time e o Ney parecia estar até feliz por ter se lesionado. Você pode até falar que na sua folga ele pode fazer o que quiser. E sim, isso é verdade. Mas quando se tem o tamanho e a influência que o Neymar tem, talvez seja melhor pensar um pouco antes de agir. Porém, a pior polêmica fica pra final da Copa da França, entre o Paris Saint-Germain e o Rennes. Por mais incrível que pareça, o poderoso PSG perdeu a final e ficou só com a vice-colocação. Quando estava indo pegar sua medalha de segundo lugar, um torcedor rival começou a ofender Neymar, chamando ele de ruim. Normal, né? Se a torcida do PSG já pega no pé, a rival é que vai encher o saco mesmo. E o que o Neymar fez? Meteu um soco na cara do maluco. E como se isso já não fosse feio e imaturo o suficiente, depois da partida, ele foi dar um esporro nos jogadores mais jovens, dizendo que o elenco tinha que ser mais homem e que sem respeito à hierarquia, o time não iria longe. Tá, eu até concordo que tem que se respeitar a hierarquia até certo ponto, mas dar um soco na cara de um torcedor por causa de provocação não é nem um pouco uma atitude de homem. Além dessas polêmicas aí, teve várias outras fora de campo, com algumas denúncias de abuso. Como o caso de Nájila Trindade, que ficou famoso na época, mas depois de um tempo foi provado que Neymar era inocente. Mas um caso parecido com esse, que até hoje dá o que falar, e entre Neymar e a Nike. Sim, o menino Ney já caçou treta até com a empresa milionária que o patrocinava. Ele foi acusado de assediar uma funcionária da Nike, e quando foi chamado para a investigação interna da empresa, Neymar deu uma de louco. A gente já fez um vídeo explicando por que a Nike odeia o Neymar, que tá aparecendo aí na sua tela. Lá também mostra alguns outros jogadores que a Nike odeia por motivos no mínimo bizarros. Clica aí pra assistir, a gente se encontra lá. Tchau. 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 Tchau.